Eu também! O ambiente é de respeito Existação da nossa gafieira Pensando de inteira, mas é de direito Eu falei! Boca de bexame, o ambiente é de respeito Existação da nossa gafieira Pensando de inteira, mas é de direito Aliás, pela 520, o destino Que fizeram o seguinte Subir na parede, dançar com tabuá Enterrar-se na bebida sem querer pagar Aproveitada na bigada de madeira folgada Prejudicando o rosto no outro de amanhã O ambiente é de respeito Existação da nossa gafieira Pensando de inteira, mas é de direito Existação da nossa gafieira Eu falei! Boca de bexame, o ambiente é de respeito Existação da nossa gafieira Pensando de inteira, mas é de direito Aliás, pela 520, o destino Que fizeram o seguinte Subir na parede, dançar com tabuá Enterrar-se na bebida sem querer Pagar Aproveitada na bigada de madeira folgada Peço de cano roxo, o rosto no outro de amanhã Treino adititamente, sem tirar o de barro Colocar o copo, corta a mão dos negros Eu falei! Boca! 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 E aí Aplausos